Olá a todos, meu nome é Abel. Hoje eu vou começar a aula de programação não-linear. O problema de programação não-linear é minimizar uma certa função f de x com um conjunto de condições, sujeito às condições x pertencente a um certo conjunto. Então, esse conjunto, primeiro, essa função é uma função de um subconjunto do Rn, nos reais. Existem vários formatos para esse conjunto S, alguns dos mais clássicos são S igual ao próprio Rn, ou seja, não existe nenhuma restrição sobre x, ou no caso S igual a D. Um outro conjunto muito trabalhado é x tal que Ax é igual a B, certo? Ou seja, x numa variedade afim. Note que essa matriz A vai ser uma matriz retangular deitada, para que isso daqui tenha mais de uma solução. Os outros casos são casos degenerados, além de casos gerais de conjuntos S, podem ser descritos por funções não-lineares. Essa matéria vai se dividir, a gente primeiro vai trabalhar com S sendo esse conjunto, depois os lineares, depois os lineares com desigualdade, e aí os não-lineares. Primeiro, a gente precisa saber o que quer dizer um ponto minimizar uma função. Vamos considerar minimizar localmente uma função. A gente define que um ponto x estrela é um minimizador local da função f sujeito a x pertencente àquele conjunto. Se existe um certo y, que nesse caso é definir uma bola, tal que f de x é menor ou igual, f de x estrela é menor ou igual que f de x, para qualquer x pertencente a essa bola, definida por y, e no conjunto S. Aqui faltou colocar que x tem que estar no conjunto S. Tem que ser factível. A gente chama que um ponto é factível se ele pertence ao conjunto de resilições. Ok? Se essa desigualdade aqui vale estritamente, e para esses pontos x diferentes de x estrela, então a gente diz que x estrela é um minimizador local estrito. Ok? Minimizador local estrito é muito bom, melhor do que um minimizador local não estrito, mas nem sempre a gente pode garantir que vai ter um ponto desse. Certo? Note que essa definição é para qualquer conjunto S. Ok? Agora a gente vai trabalhar com conjuntos S específicos, e a gente vai poder tirar definições mais simples. Então a aula de hoje é só isso. Depois a gente definir aqui e a gente vai trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.